A lei anticorrupção, a lei 2846-2013, é uma lei que complementa outros marcos normativos e se insere nesse ambiente, nesse microsistema punitivo de combate à corrupção, lavagem de capitais e outros delitos. Ela se complementa, por exemplo, com a lei 8.429-92, a lei de improbidade administrativa. O balanço é ainda muito recente para se formular. Basta notar que todos os municípios do Brasil têm que regulamentar a lei anticorrupção, todos os estados da federação, todos os poderes da república. Então há muitos entes federados aí, muitos entes públicos que aplicarão essa lei. Além do que, o próprio Ministério Público também deve aplicá-la e é um dos grandes protagonistas e em conjunto com as advocacias públicas. Veja quantos atores são colegitimados para atuar na via judicial e na via administrativa. Considerando ainda que, havendo omissão das autoridades administrativas, esses atores que atuam na via judicial são legitimados para atuar em face da própria omissão das autoridades administrativas. Então é uma lei que exige cada vez mais a coordenação e a atuação integrada dos órgãos estatais. Sob pena de causar grave insegurança jurídica para os administrados e os jurisdicionados. Essa eu penso que é uma grande preocupação hoje no Brasil, a insegurança jurídica. Como essas leis são aplicadas? Há um instrumento ainda do chamado direito consensual, quer dizer, a propositura de perspectivas de acordos ou de demandas por acordos para a solução. A lei de corrupção propicia o acordo de liniência, mas a lei de improbidade, que é complementar a lei de corrupção, ela não prevê transação, conciliação ou acordo. Ela proíbe. Já na esfera criminal, pelos mesmos ilícitos, eventualmente é possível fazer a chamada colaboração premiada. Como isso aí vai se solucionar no ambiente de um microsistema punitivo? Nós temos que buscar a coerência da atuação estatal em face do combate de todos esses ilícitos. Porque uma empresa, uma pessoa física que busca estabilizar uma solução para o seu conflito, ela vai querer uma atuação de boa fé do Estado em face dos seus interesses. Os investidores internacionais, quer dizer, as empresas multinacionais que estão no Brasil, elas também vão querer a segurança jurídica, a expectativa de estabilidade para a solução desses problemas. Então, tudo isso hoje, eu acho que o grande desafio é saber, diante da fragmentariedade dos órgãos fiscalizadores no Brasil, diante da multiplicidade de tantas instituições fiscalizadoras, como vai funcionar a expectativa por segurança jurídica hoje no Brasil. Você faz um acordo com um determinado órgão estatal e outro propõe uma ação penal, ou uma ação de improbidade, ou uma ação baseada na lei anticorrupção. Então, são tantos atores e são tantas pretensões punitivas em jogo. Como vamos conciliar isso com esse princípio da segurança jurídica? Parece que esse é um grande desafio que nós temos aí pela frente para poder solucionar. É um grande desafio que nós temos aí pela frente para poder solucionar os órgãos e os órgãos e os órgãos e os órgãos e os órgãos. É um grande desafio que nós temos aí pela frente para poder solucionar os órgãos e os órgãos e os órgãos e os órgãos.